Mercado Agrícola Nesta semana, o levantamento do IRGA revela que os produtores gaúchos já semearam 90,54% da safra de arroz 22-23. Foram semeados até agora 780.863 hectares, dos 862.498 hectares previstos. No mercado, a alta do câmbio parece estar criando um bom cenário para exportação do arroz brasileiro. É o que afirma o consultor Vlamir Brandalize. O mercado do arroz pessoal de olho nessa disparada do dólar pode dar mais alternativa de novas exportações. Indicativos que hoje poderia estar dando R$ 83, talvez até R$ 84 no arroz da fronteira oeste para novos negócios de exportação. Pessoal de olho querendo novos negócios de exportação. Mas na realidade, o mercado geral gaúcho do arroz é na faixa de R$ 80,00 o arroz comercial. R$ 81,00 com prazinho. R$ 75,00, R$ 76,00 o arroz para parbo. E o mercado segue da mão para a boca. As indústrias não estão levando grandes estoques e estão trabalhando com o que tem na mão. E esperando girar mais no varejo nesses próximos dias. As indústrias do arroz estavam preocupadas com a possibilidade de nova onda de paralisação dos caminhoneiros. Será que vão parar? Vamos ver aí pela frente. Por enquanto, ainda nada certo. Mas há o risco. Tudo indica que há risco. Os caminhoneiros não estão muito contentes com a situação brasileira no momento. E o mercado no varejo do arroz segue na faixa de R$ 13,89. A R$ 27,89 dentro dessa janela está quase praticamente todas as marcas. A maior parte é de R$ 18,00 a R$ 26,00. E as grandes promoções continuam vendendo. Então, o arroz segue na reposição. Alguns apontam que as últimas reposições do ano estão acontecendo agora. Depois, o varejo vai ficar atrelado aos produtos natalinos. Não quer mais saber de alimentos básicos. Esse é o quadro do arroz que seca o açafra reclamando por chuvas ali na fronteira oeste. Já tem muitos rios ali que atendem às lavouras secos. Precisando de chuva na região uruguaiana, alegrete. Pessoal sofrendo já com o clima novamente. Há indicativos aí que vai começar a nova semana com chuva boa ali. Vamos torcer que isso aconteça ali para garantir a safra. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa. Olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Agora eu quero fazer um convite muito especial a você. Seja parceiro do Paracato Rural. Três maneiras. Primeiro, siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. No computador, no seu celular. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Também estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. E ainda nós temos o nosso site, paracatulural.com. Acompanhe, se possível, em todas essas plataformas. Dois, curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, os nossos posts e também os nossos áudios. E três, se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou seja um patrocinador anunciando a sua empresa em nosso site e também nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para que a gente possa continuar trazendo aqui essas notícias, essas informações do agronegócio brasileiro. Deixamos então agora um grande abraço a todos que nos acompanham nessas mídias online e também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu paracatural, então, fica por aqui. Muito obrigado a sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus que está acima de tudo e todos te abençoe. Tchau, tchau. 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 Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural